Olá meus caros amigos, seguidores e seguidoras do canal Acelerac Sport Uma alegria encontrar você mais uma vez, você que acompanha nosso canal, meu muito obrigado Agora, se você está chegando aqui agora a primeira vez, bem-vindo, bem-vinda Eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura E pessoal, a partir de fevereiro quero anunciar para vocês que nós fechamos uma parceria muito importante Para você que quer operar no comércio exterior, seja para os exportadores ou importadores, está certo? Nós vamos oferecer para vocês agora a partir de fevereiro de 2024 O serviço, as operações de câmbio, nós fechamos uma parceria com a Cambionet Uma das maiores corretoras de câmbio do Brasil Trabalha com grandes bancos, com taxas altamente competitivas, está certo? E se você quiser conhecer o nosso trabalho, a parceria da Atena Trading Que é a dona do canal Acelerac Sport com a Cambionet É só mandar um e-mail para contato.acelerexport.com Aqui embaixo você tem um e-mail E em breve vai ter um link que você vai poder fazer um pré-cadastro E uma pessoa da equipe da Cambionet vai entrar em contato com você para desenvolver a sua conta E você poder ter acesso às melhores taxas de câmbio do Brasil Com o melhor serviço Isso é uma promessa Mas é uma realidade Entre em contato, está certo? Mas hoje, o vídeo de hoje é para falar o seguinte Um dos nossos seguidores, o Caio, lá da Bolívia Ele mandou um e-mail para mim, agora recentemente E disse assim, professor Carlos Moura, tudo bem? Venho através desse e-mail buscar esclarecimentos relacionados Dúvidas que tenho em relação ao mercado de câmbio legal Tá certo? De câmbio legal E aí ele faz uma série de perguntas Eu respondi para ele realmente como você tem que trabalhar Tem a ver com o cadastro Porque existe muita lavagem de dinheiro nesse processo E o Banco Central Brasileiro tem uma série de normas Justamente para evitar esse tipo de coisa Que é um risco para quem exporta vai receber os fundos Ou para quem importa tem que fazer pagamento Então é muito importante você seguir as regras Mas ele fez uma pergunta que é o motivo desse vídeo Ele perguntou o seguinte Nós podemos usar as criptomoedas, está certo? Para fazer pagamentos para os exportadores brasileiros? Essa foi a pergunta E é isso que nós vamos responder no vídeo de hoje Você quer saber isso? Você pode usar uma criptomoeda? Assista esse vídeo até o final Logo após a vinheta eu vou responder ao Caio E todos vocês que têm porventura essa dúvida Fica no vídeo até o final Então pessoal, sem perder tempo Vamos responder a pergunta do Caio Moreno Eu posso fazer câmbio com criptomoedas? No Brasil não, não pode Operações cambiais no Brasil Seguem as normas do Banco Central Brasileiro Bacen, está certo? Inclusive eu vou deixar aqui no campo de comentários É o regulamento cambial que o Bacen institui Você vai ter a base legal A única moeda autorizada a você trabalhar aqui no Brasil É o real Então, quando você recebe dólares ou qualquer outra moeda Está certo? Seja dólares, euros, ien, qualquer moeda Está certo? Para haver a troca tem que ter o real como fim Ou vice-versa Você tem que pegar os reais Quando você vai pagar um exportador internacional De uma operação de importação Você tem que comprar a moeda do destino Do seu exportador E pagá-lo naquela moeda Está certo? E para fazer esse mercado oficialmente aqui no Brasil Você tem que usar necessariamente o real Se não, não pode Está certo? Agora Isso tende a evoluir Talvez a maioria de vocês Não escutou falar sobre o Drex O que é o Drex? Vai ser uma criptomoeda brasileira Institucionalizada Criada pelo Banco Central Brasileiro E que esse ano de 2024 Já está sendo testada E deve entrar ao longo do ano Está certo? E será o Drex uma criptomoeda Com estabilidade Porque qual é o problema da criptomoeda? Ela não tem estabilidade Ela varia a cotação E não tem lastro financeiro Ou seja Se você tiver um prejuízo Por algum problema do mercado financeiro Você perde o dinheiro Está certo? Já o real não é assim Se você fez uma operação em reais Nos bancos Ligados ao Bacen Que segue as regras do Banco Central Brasileiro Você tem essa segurança Porque existe um lastro do Bacen Já as criptomoedas Elas não têm Elas não têm, por exemplo Papel moeda É só online É de forma digital Com grande variação Então existe muito risco Para você Agora O Drex vai ser possível utilizar Para fazer câmbio? Está certo? Essa é uma grande pergunta Não sabemos ainda Ela vai começar no Brasil Para você fazer as operações Aqui no Brasil Então você vai poder Pagar A compra de um carro Por exemplo Com o Drex Está certo? Inclusive Uma das Ideias do Banco Central Dos argumentos É que ele vai facilitar A movimentação dos recursos Com segurança Para trazer mais dinâmica Ao processo financeiro O Drex Está certo? Então Vai ser uma criptomoeda Oficial do governo brasileiro Aprovada pelo Bacen E aí sim Hoje nós temos Um meio de pagamento Aqui no Brasil Que está trazendo Grande benefício Que é o PIX Talvez o Caio Que está em outro país Não sei se conheça bem O PIX Mas certamente Muitos de vocês Que nos acompanham Pelo mundo Não sabem o que é o PIX O PIX É um meio De pagamento Que agiliza Os pagamentos Mas usa o real Como base No futuro O próximo Você vai ter o Drex Agora O Drex Vai ser utilizado Para fazer câmbio Por enquanto Nós não sabemos Entendemos que sim Quando existir O Drex Então Você vai conseguir Usar Essa criptomoeda Oficial Para fazer câmbio Então Você vai poder usar Seus Drex E Converter Está certo? Para Outras moedas Pelo mundo O Drex Vai poder Se relacionar Com O Bitcoin Com o Ethereum Com outras Criptomoedas Por enquanto Não sabemos Imaginamos que sim No futuro Mas hoje não Está certo? Terceiro ponto Importante Sobre essas questões Quais são os riscos Financeiros Das criptos Está certo? A tremenda variação Tremenda variação Então Não é uma Moeda Que te dê Além De você Não poder Por exemplo Pagar seus funcionários Aqui no Brasil Com Bitcoin Você não pode Você tem que pagar Em moeda Corrente Que é o real Então Você se limita Você se limita Agora Ah Mas a cripto Ela tem um sentido De investimento Porque do jeito Que ela cai Ela pode subir Mas é um risco Então a cripto Por enquanto Não é uma moeda Interessante Para você fazer Câmbio Comercial De operações De exportação E importação Porque tem muita Flutuação Que a gente busca No mercado Cambial Principalmente Nas operações De exportação E importação É justamente o contrário É defender É fazer o hedge Inclusive Eu vou deixar também Um link De um vídeo Que fez muito sucesso Aqui no nosso canal As operações De hedge Para você entender E vamos fazer Em breve Um novo vídeo Sobre hedge Cambial Para que você Entenda as possibilidades E evitar Minimizar Os riscos De flutuação Inclusive Esse é um dos pontos Interessantes Da nossa solução De crédito Que vamos oferecer Ao mercado Consultoria Assessoria Porque surgem Muitas dúvidas Então Se você quer Entrar em contato Com a nossa equipe Obviamente Você vai ter que fazer Um cadastro Para começar A receber Esse atendimento Esse suporte Uma pessoa Da Cambionet Vai entrar Em contato Com você Mande por enquanto Um e-mail Para contato Arroba Celerexport E nós Vamos colocar E nós vamos colocar A Cambionet Em contato Com você Para te dar Todos o suporte Obviamente Depois que O cadastro Estiver feito Ninguém vai dar Informação Sem a gente Conhecer A sua empresa Obviamente Tá certo E por último Credenciado No Bacen No Banco Central Porque se você Trabalha Com a corretora As margens De rentabilidade São baixas Os custos São altos Tá certo E realmente Você tem que Minimizar Os riscos Cambiais Para isso O melhor Trabalhar Com corretoras E bancos Credenciados Tá certo Procurar Converter As operações Para você Trabalhar Com moeda local No caso real Para que você Possa pagar Seus fornecedores Pagar Seus funcionários E ter a sua margem Agora Se da sua margem De lucratividade Você quer separar Uma parte Para poder investir Em Investimentos De risco Como por exemplo As criptomoedas Aí é outra coisa Pode ser feito Tem que estudar Mas O câmbio Normalmente Você tem que Minimizar os riscos Tá bom Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se gostaram Dá teu like Compartilha Com muita gente Esse conteúdo Porque vai tirar dúvidas E entre em contato Conosco Para Ter acesso Aos nossos serviços Certamente Você não vai se arrepender Eu fico por aqui A gente se encontra Na próxima semana Sempre Com conteúdo Muito bom Para você que quer exportar Para você que quer importar Aqui a gente tem O conhecimento E o conteúdo Para você Tá bom Eu fico por aqui Um abraço Nos vemos na próxima semana Tchau 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 Tchau